Oi, gente! Que bom ver vocês de novo! Contem as novidades! Direto da Galáxia da Alegria para a sua casa, vem aí! A segunda temporada da série Mundo Vita! Imagine-se! Crianças, eu preciso explicar uma coisinha! Ih, tá mais difícil do que eu pensei! Novas aventuras! Mais personagens! Estão falando desta grande heroína, meus amores! Chamou o Tum Tum, o Tum Tum chegou! Algumas confusões! Foi o Pepe, Vita! Ele tava me provocando o tempo todo! É que o Tito não quer escovar os dentes de jeito nenhum! E temas super atuais! Boa, Vita! Se expressar é muito importante mesmo! Conhecendo a própria história, entendemos bem melhor quem somos! Agora a verdade apareceu! Imagine-se! Nova temporada! Vamos usar o bigode mágico! No Cartunito e na HBO Max!